Libra. Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai manter a cabeça mais fria em relação aos problemas. Qualquer um pensaria que gosta de brigar. Você está em boa forma. Mantenha os esforços que foram iniciados em sua dieta e tudo será melhor. Humor. Você está cansado desta situação, mas não assuma riscos para ficar longe disso a qualquer preço. Pense antes de agir. Amor. Seu dom de escutar e de dar conselhos será valioso para o seu parceiro e para as pessoas mais próximas a você. Deixe-se guiar pelos seus impulsos nesta quinta-feira e não se segure. Você está indo na direção certa. Dinheiro. Questões de dinheiro não serão tão desagradáveis como de costume. Nada atrapalha as suas ações. Trabalho. Você vai mudar de rumo e pode ser forçado a entrar em detalhes técnicos. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.